Marciano não quer mais tomar cerveja Só o risco energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas, só dona fight Marciano não quer mais usar os revólver Nem guerria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do frevo tá de cima Então chupa se quiser Fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os ex Cola com os loucos do país inteiro Quero os frevo e a mão também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vivem os ex Cola com as dona do país inteiro Quero o prazer e a mão também As dona quer meu frevo, minha mãe, minha sorte Eu quero os verdadeiros e o sistema, minha morte Meus irmãos, minha quebrada Meu berço, meus princípios, meu barraco, minha estrada Cruzão não é só o início Por mais que cê pense Essa porra tá no fim aí feio É o seguinte, a corrida começa aqui Desde campinho de terra do Domus com coca-cola Com felga pra quem estuda e não pra quem frequenta escola Um rei é pra esmola, um minuto pra ser justo O preço do sorriso, só quem chora sabe o custo E por que sofrer se a vida é o rolê Na corrida pelo ouro, quem vai preferir morrer Sem corte, traz o Aintro pros moleque como Um Johnny Wall que é pra ficar samba Não tem quem quebra a firma que começou do chão Por isso que os playboy tá aqui na nossa mão Se quiser, fica aí com a culpa porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa, vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa, pode cair que eu tô no rolê E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Com lá com os loucos do país inteiro Quero os freve a pôr também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Com lá com as dona do país inteiro Quero prazer e amor de mim E eu me vi maciando outra vez Pela rua, é fato As quatro mais quatro, puta semi-nua Pros mente fraca, censura O meu apreço a loucura Cada lombra que me ronda Lança perfume e ternura Enquanto eu vou de DM6 Puma de Saint Germain Vários moleque enlouquecem comendo roi de azepan Deixa a rua aglomerar Que esse planeta é meu clã Vietnã, Talibã Plante maconha e maçã Me traz a gun E deixa ela aqui no meu cozinho Deixa os loucos curtir Que hoje a meta é ser free Já vi nas naves E aprecia a viagem Traz a hidro que o cupido Flecha as toninha mais tarde Nesse universo selvagem De rolê com os moletom Presta atenção no destaque A meia luz do neon E que se foda essa boa Que inimigo não é em vão Por isso que os playboy Tá aqui na nossa mão Se quiser Fica aí com a culpa Porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa Vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa Pode crer que eu tô no rolé E o movimento tá bom Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com os loucos do bairro inteiro Quero os frevo e amor também Quero crescer e ganhar dinheiro Quero viver como vive os reis Cola com as dona do bairro inteiro Quero prazer e amor também Marciano não quer mais tomar cerveja Só o whisky energético na night Marciano não quer treta na quebrada Cola só com as gostosas Só dona fight Marciano não quer mais usar os revolver Ninguém ria por causa da cocaína Marciano não quer mais saber de nada Só quer no dia do fevo Tá de cima e então chupa se quiser Fica aí com a culpa Porque a guerra é pra quem quer Não tô pra disputa Vim pra buscar o que é meu Enquanto você chupa Pode crer que eu tô no rolé Marciano não quer mais saber o que é 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 o